Agora com os destaques da coluna pedifeno, com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde, Natan. Como é que está? Tudo tranquilo? Tudo certo. Vamos falar da saúde mental, que é uma epidemia paralela. A saúde mental realmente é uma epidemia paralela. Por quê? A pandemia do corona, eu gosto muito de ler o comportamento humano em função... Essa liberdade de ir e vir em função do distanciamento controlado, cada um reage de uma maneira. Tu ficar de casa para o trabalho, trabalho para casa, quem não pode trabalhar tem que ficar em casa, distanciamento. Isso está deixando as pessoas um pouco confusas. E o Brasil, o que parece, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Então, isso reflete. Tu não vai num barzinho, tu não vai dar uma volta na avenida, tu não vai jogar alguma coisa. Então, essas coisas estão aumentando e muito problemas mentais. A saúde psíquica das pessoas está ficando doente. E o mundo está de olho nisso. O próprio Poli esteve aqui essa semana. Ele disse que contratou mais psicólogos e um psiquiatra para a rede pública. Ele sabe desse problema pós-pandemia, mas não é pós-pandemia, é durante a pandemia. Já está acontecendo. Por que eu digo isso? Eu liguei para três farmácias, derechinha, aleatoriamente. Todas disseram que aumentou, e muito, a venda dos remédios faixa preta, que é para ansiedade, é para dormir, é para coisa e tal. E a mesma coisa aqui na farmácia pública. Aumentou drasticamente, substancialmente, a procura por remédio faixa preta. Porque nós estamos vivendo que a faixa preta não é ter receitado, quando está algum problema, algum distúrbio mental que tem que corrigir o equilíbrio. Então, essa é uma coisa que nós temos que estar muito atento, que eu tenho certeza que nós vamos divulgar muito isso, infelizmente, do que vai acontecer aqui. Nós temos que falar com profissionais psiquiatras, psicólogos, para orientar, para o cara saber, por exemplo, você não está sozinho, esse é um problema que está com todo mundo. Por que isso comigo? O cara começa a questionar a própria existência. Então, olha, é um assunto extremamente interessante de ver como o ser humano reage. Tanto é que isso também vale para os tratamentos. A gente vê esse tratamento precoce. Mas o que é o tratamento precoce? Eu estava lendo hoje em um jornal, eu acho que do Tullio Bilman, do Zero Hora, que ele dizia, tem os tratamentos precoce bons e os ruins. Esse aqui preconiza no Brasil, hoje o precoce, é precoce e cada um faz o seu kit. Não é um kit experimentado, ele diz. Então, precoce sem... Mas, ao mesmo tempo, de repente, eu tomo e não me deu nada. Mas, talvez, se eu não tivesse tomado, também não teria dado. Eu organizo cada um. E quem tomou, dá. Então, quem tomou e não teve nada, foi o tratamento precoce. E o que tomou e deu, como é que fica? Então, cada pessoa reage de uma maneira, organismos, e tem os estágios do vírus que tem um tipo de remédio para o estágio. Então, e vira uma briga política, uma coisa que não precisaria, né? É, tá bem. Vamos falar da sua coluna, que tem mais destaques, a troca na coordenadoria regional de saúde. É uma notícia, no meio de uma pandemia, ela que vem do Estado, ela que acaba distribuindo as vacinas. Não é só a Mal, os 32 da Mal, é a R16 que cuida da coordenadoria. É ligada ao Estado. Em Erechim, a coordenadoria, o cargo é do PTB. Quem indicou o Fábio Fantin foi o vereador Araújo. O Fábio Fantin, na segunda-feira, encaminhou um ofício para a secretária de Estado de Saúde, Arita Bergman, onde pediu sua ex-moderação do cargo. Procurei ele, ele disse, ó, ele não quis entrar nos motivos. Eu até sei que as pressões políticas, eu sei como é que funciona isso, mas eu respeitei a posição dele. Ele disse assim, ó, tentei fazer o melhor possível e tenho certeza que fiz um trabalho honesto. Palavras do Fábio Antigna e do Imaizé. Por hora, a coordenadoria está sem coordenador. Partidos como o EDB, PSB, outros partidos ligados ao governo do Estado, tentaram pegar esse cargo, mas, por hora, o vereador Araújo, que faz a indicação, bate o pé. Eu concorri a deputado, o PTB faz parte do governo do Estado e esse cargo é do PTB. Ele indicou, então, o presidente do PTB, o José da Cruz, não foi nomeado ainda, ele já trabalhou, antes do Fábio era ele, ele ficou 18 meses, o Fábio ficou 17 no cargo e, na época que o José pediu na nação, ele era filial do MDB, ele se licitou do MDB, naquela época era do MDB, que era entre o Sartori e o Leite. Então, ele saiu e agora ele é o indicado. Agora, esperar se vai ser a nomeação ou não. Está bem. Também o imaginário reporta os períodos de racionamento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Essa foto, ela é de segunda-feira. A semana passada estava no nível, e agora está 10 centímetros abaixo do vertedor em poucos dias. Lógico que não é uma... Isso que vai faltar água, mas qual é a relação que eu faço? No longo do ano, agora, nesses primeiros meses do ano, a Corsã manteve, mesmo com aquele período de chuva, de janeiro, tudo, ele manteve o Rio Grava, a sua transposição, ligado. Então, manteve o nível alto. Até passar os calores, tudo, mesmo que o inverno, perde água, mas não tanto. Aí, tu garante não ter problemas futuros, porque o cravo deu essa condição. Porém, o que me chama a atenção, na matéria que a Ragnara fez ontem no jornal impresso, ela fez um... falou com o meteorologista, toda a previsão, nós ter um outono com bastante amplitude térmica, então, nós vamos ter temperaturas baixas. Ao longo do dia, vários dias com 30 graus, nós teremos 90 dias com poucas chuvas, e temperaturas altas e poucas chuvas, evaporação, evaporação, menos água. Eu acompanhei, desde os anos 2000, todos os racionamentos, é terrível ver a Bahia, em Caracol do Sandro, tínhamos três racionamentos, eles tinham, um deles durou 33 dias, sem água nas torneiras, isso também vai em função de falta de investimentos da Corsã. E por que eu digo esse sinal de alerta com esses 10 centímetros? Coincidentemente, se desligou o cravo, quando, ou é só coincidência mesmo, quando o governador noticiou que irá privatizar a companhia. Com isso, 70, isso pode ser só uma teoria da conspiração, mas, tratando-se da Corsã, tudo é possível. Eu não digo daqui, mas dos gabinetes de Porto Alegre. porque aí você tem uma liquidez maior, que o consumo de luz é muito grande, é uma estratosférica, a conta de luz para fazer a transposição do gravo. Então, se desliga agora, enquanto o que tem esse trâmite da transição, e peço para o Executivo e a AGER ficar de olho nessa condição. E daqui a pouco, para nós, não ter nenhuma surpresa desagradável no futuro. Muito bem. Vamos passar um pouco aqui, que tem outro fato. Comércio e serviços não essenciais abertos de segunda a sexta. Talvez todo mundo saiba disso, mas ontem surgiu várias dúvidas que foi aprovada com a gestão, toda semana manda o decreto, daí o cara refaz o decreto, não dá tempo para você saber tudo que vale o decreto. É difícil para nós, trabalhando na empresa, saber de verdade o que está acontecendo. Então, dentro das matérias nacionales, falávamos disso. No comércio estava em dúvida, muita gente, como é que vai ser sábado? Comércio não essencial e serviço não essencial não pode abrir. é só de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriados não pode abrir. Das oito da noite e segunda da manhã não pode abrir. Só que a única mudança que deu nessa bandeira vermelha é que foi liberado que o teleentregue da livraria é 24 horas por dia. Talvez você pode trabalhar de portas fechadas, porém, você não pode ter atendimento presencial. Então, você que quer pagar contas, quer vir para as lojas, olha, sábado e manhã vai estar tudo fechado, o que não é essencial. Tá bem. Amanhã é pelo sábado, é o domingo normal, mas no sábado e amanhã o pessoal não entra em banho de 20% e coisa e tal. Amanhã depois de tanto tempo fechado, não vai estar aberto nesse sábado, de segunda a sexta. Isso aí. Também, literalmente, o Brasil empilha mortos e essa é uma questão bem... Sabe, Natan, esse título é o título que eu jamais queria escrever. Eu queria dizer que Brasil se livra da Covid porque vacinou em massa, que é a matéria de capa. 300 mil mortos. Mas, infelizmente, eu não posso ser irresponsável e falar isso aqui. Mesmo que muitos queiram politicamente que assim não seja. Porque essa imagem, eu fiz um print ontem, quando atingiu as 300 mil mortos ontem à tarde, o UOL botou a conta chega, 300 mil vidas. Olha aqui, ele fez uma inversão. E o que ele tinha embaixo? A conta chega, 300 mil vidas. brasileiros pagam pela falta de coordenação na pandemia e pela banalização do coronavírus. Cara, aqui diz tudo numa linha. Eles conseguiram resumir o que eu penso. E por isso que eu... Cara, não é que eu penso mais que ele, assim, é o que eu estou vendo. Onde eu quero chegar com isso aqui? Lá no ano passado, quando começou a surgir a coronavírus, daí invadiu a Itália e a França foram os primeiros os piores cenários que a gente viu. Cara, a gente ficava chocado em que elas dizem ah, morreu 800, ah, coitados italianos da França. Estão morrendo 3 mil no Brasil e a gente não dá bola. Acho que é mentira. Os mortos de lá eram a maior importância que os mortos daqui, nossos vizinhos, nossos parentes. Isso que eu não consigo entender na cabeça do humano. Valoriza mais um morto de lá, os dois têm que ser valorizados. Não estou dizendo que lá vale menos que o nosso. Mas parece que no Brasil tem que ser diferente a coisa e não é. Ah, porque lá o lockdown funciona por causa de dimensões que eu tinha atrás do Brasil. Então, cara, eu vou adorar, eu faço lockdown, ele é o tamanho do país da Europa. Eu tenho dificuldade de entendimento enquanto a gente faz, enquanto a gente combate uma pandemia e a maioria das pessoas que estão em 2022, nós vamos continuar empilhando mortos. Infelizmente, não é, cara? Então, eu estou bem assim, e um dado que eu trago aqui, eu posso ter uma ideia. Tu vê, nós estamos falando de vacina há quanto tempo, Anichinho? É dois drive-thru, é toda semana, é plantão, final de semana, bababá, em cima do governo federal, o ano para o governo estadual que distribui proporcionalmente para as governadorias. Sabe quantos por cento nós vacinamos da população já, Anichinho? 2,9%, não é nada. 3.114, que receberam a segunda dose. A primeira dose não te imuniza e a segunda dose vai te imunizar depois de 21 dias. Então, nesses 3.114, provavelmente, a metade não deu os 21 dias. Então, nós estamos participando com toda a população ainda vulnerável ao vírus. Então, não tem se imunização ainda de rebanho que falam. E vai demorar muito. Tu não sei se vai tomar vacina. Quando chegar aos 70, vai chegar a tua vez. Eu que tenho 50, eu acho que o Papila agora quando chegar aos 60, eu vou tomar. Queria que fosse. E o Brasil tem capacidade. Aí, ontem, também falaram de novo. Nós temos logísticas, nós temos uma série de vantagens aqui. Tu vê, a vacina chega em Porto Alegre de noite, já distribui e amanhã está aqui. Sai de Brasília, sai do Butantã de São Paulo, chega em Porto Alegre e vai para a região. Nós temos logística fácil, porque o Brasil é grande. A gente tem logística. Só que nós não temos o quê? Vacina. Ontem você noticiou que vai atrasar a remessa que tinha a previsão do governo. Então, é menos pessoas, menos pessoas vacinadas, mas, por isso que eu acho que aí no mês de abril será muito difícil para todo mundo. Conversava com o meu irmão ontem de manhã, ontem de manhã, ontem de manhã, eu acho, que trabalha em Londrina, ele vende roupas, que não é serviço essencial. Mas ele vendeu bem em janeiro e em fevereiro e março está renegociando títulos e duplicatas e cancelamentos, porque o pessoal não pode abrir loja. E fizeram, daí a empresa para acalmar os representantes fez uma reunião online com um grande consultor de São Paulo. e ele disse, pessoal, abril tem tudo para ser o pior mês da história, na saúde e na economia. Tomara que esse consultor esteja errado. É o que a gente espera. Obrigado, Finardi, até amanhã. Até amanhã. Acho que não, já foi tudo aí, né? Isso, para amanhã já tem preparado alguma coisa? Eu sempre tenho, eu estou vendo aí umas questões de umas brigas políticas internas, mas aquela coisa que só pode a hora, às vezes, tu faz e não dá certo no final do dia e aí eu tenho que rever. Deixa eu criar uma expectativa, todo mundo, deixa mal assim, então adianta que eu escrevo para o dia seguinte, todo dia. É, não dá, né? Obrigado, Finardi, até amanhã. Até amanhã.